No caso o lick, que é o lick principal dela, seria em si menor, depois o ré. Si menor e ré. As notas sobem e em volta. Então parte 1. Fazendo o formato tudo abafado. Menos movimentos fizer melhor também, deixando montado o shapezinho. Então é. O lick principal. Outras regiões dá pra fazer o lick também. Pegando o mesmo formato, mas não seria original. É mais pra treinar outras regiões. Pegando o mesmo shape. Mesmo shape em quartal aqui. Só subir. Deixando sempre a pestana. Ou deixando o movimento pra vaga ou pra frente. No caso aqui. Outro regiões. Outro regiões. Mesma coisa aqui. Só o lick principal dela. E aí E aí E aí